A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vós. Hoje o que quero lhes trazer é o que está lá em Tiago 1, de 1 a 12. Então, como foi dito lá em Tiago, eu quero lhes falar, principalmente a você, que diz terem entregue sua vida a Cristo, mas que ainda reluta em abandonar totalmente os seus vínculos com aquilo que lhe faz mal. Ele, Jesus, os convida a suportar as provações que você tem passado e suportar com alegria. Em cada etapa de nossa vida, passamos por várias fases de tribulação, mas são essas que produzem a perseverança e são dois estados que estão em aparente conflito, a alegria e a tribulação, dois pontos distintos. Outra aparente contradição encontra-se no fato de que a perseverança implica aguardar por algo que ainda não temos. Contudo, Tiago acrescenta, para que não sejais em nada deficiente. O que verdadeiramente nos faz falta não são os bens do mundo, mas sim a sabedoria. Logo, peçamos ao Senhor sabedoria, conforme o exemplo do jovem Salomão, lá em 1ª reis 3, 9, certo? O cristão, mesmo pobre, não é em nada deficiente, porque este já tem o Senhor Jesus Cristo. Por outro lado, o rico também pode gozar com humildade da comunhão com aquele que a si mesmo se esvaziou e se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Invejaremos, pois, aqueles que passarão como a flor do campo? O que diz lá? Pois a flor do campo murcha e se extingue. Então, devemos invejá-la? Eu creio que não. Temos em vista a coroa da vida. Ela será recompensada daqueles que suportarem tribulações com paciência. Ou seja, será daqueles que amam ao Senhor. Final do versículo 12. Veja, e lá você estará passando pelo crime bíblico. E para concluir, nossa geração, nosso mundo, nossa vida cotidiana, tem nos mostrado que muita coisa nova, diferente, e a maioria ruim está acontecendo. E há um mistério muito grande em coisas que poucos podem entender. E eu só posso lhes dizer que o tempo está se findando. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O fim do tempo está próximo. Entregue sua vida ao Senhor. É muito simples. Basta fazer esta seguinte oração. Ore comigo e diga. Senhor, hoje eu entrego a minha vida a Ti. Entra no meu coração. Escreve uma nova história para mim. E faz morada permanente. Eu te reconheço como o único e suficiente Salvador. Amém, meus queridos? Amém. Deus te abençoe. Fique conosco. Escreva-se, comente, ative o sininho.